Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde aí a todos, todas. Espero que tenham passado bem. Semana não acabou ainda. Estamos na quinta-feira, mas preparando aí, indicando para o final de semana. Mas estamos aqui na parte 3 do terceiro livro do nosso curso de literatura. Não é propriamente teoria literária, mas tivemos duas aulas de introdução à teoria literária. Dei também duas aulas de sociologia da literatura. E são o curso os 30 livros mais importantes, segundo uma classificação minha, exclusiva, arbitrária. São os meus... é o meu gosto pessoal. Se pedisse para outro autor, ele provavelmente escolheria outros livros. E já estamos no terceiro. Nós já falamos da... Nós começamos com... O curso foi... Nós começamos com a Divina Comédia. Já mostrei para vocês. Já foi Os Lusíadas, de Camões. E agora nós estamos no Dom Quixote de la Mancha. E nosso próximo livro... Ah, sim. Gosto demais dele. Vai ser o Fausto. O Fausto de Johan. Goethe. Bovgan Goethe. Bom, eu fiz... Já fiz aí duas aulas de... Meu amigo Gavlis, que sempre presente. O Reinhardo. Já fiz duas aulas de introdução, como faço sempre. Sobre a vida e... A vida... Não a aula. A vida do autor. Vou fazer assim sempre. Acho que menos que duas horas sobre o autor é difícil. Mas o número de horas, aulas sobre a obra, talvez varie. Eu pensava em fazer sobre Dom Quixote uma hora de aula. Mas já vi que eu estou aqui comigo com 14 páginas manuscritas. E não terminei ainda de fazer o resumo para vocês. Mas cada oito páginas costuma dar uma hora de curso. Portanto, já preparem-se para uma próxima aula. E não dá ainda para garantir que serão só duas mesmo. Dante foi duas. Lusíadas foram duas do conteúdo. Então, vou fazer um esforço para concluir na próxima aula a Dom Quixote de la Mancha. Eu mostrei para vocês a edição comemorativa da Real Academia Espanhola. Ela foi publicada em 2015, quando se comemorou 400 anos da publicação original. Esta é uma edição completíssima, com muitas notas de rodapé, uma edição histórica, impecável. Ela é uma edição com 1.250 páginas. Então, a presente edição é um volume, é uma fiel reimpressão, estou traduzindo já, né? De um aparecido em 2005 como a edição do quarto centenário, uma cópia fiel da Real Academia Espanhola e da Associação da Academia da Língua Espanhola, à exceção de um novo prólogo das páginas, aí ele dá o número, de algum pormenor paratextual. Vinhetas, cabeceiras e outros ornamentos procedem da edição impressa de Madrid de 1780. Obra maestra de Joaquim Ibarra, publicada por iniciativa e expensa da Real Academia Espanhola. Então, está aí os créditos da edição original é de 1780. Uma obra primorosa. Não vendo, não negocio, não dou, ficará de herança para os meus netinhos, né? Bom, a tradução, tem muitas traduções para o nosso português do Brasil, não vou indicar nenhuma, eu devo ter aí umas duas, três, né? Bom, passo a fazer o resumo da obra para vocês. Esta sinopse que eu lhes apresento não exclui a vossa leitura. Existem filmes, se você não puder ler a obra, existem filmes, existem vídeos resumidos, provavelmente até melhores desse que você vai assistir, deste professor aqui, que não é professor de literatura, né? Mas está aqui a minha proposta nesse momento. Bom, este é um livro típico de um romance ficcional. Aliás, alguns autores dizem que é o primeiro romance. É um romance do tipo de cavalaria. O herói central, ele transforma simples obstáculos que ele vê e vai transpor pela frente. estes obstáculos viram seus inimigos, alguns inimigos dos maiores e mais mortais. Viram exércitos imaginários, viram monstros, viram gigantes, e isso é absolutamente frutos de sua imaginação muito fértil, né? Quem é o nosso herói central do livro? O nome dele, na vida real, é Alonso Quirrano, mas ele é o Quixote. Ele é espancado muitas vezes porque compra inúmeras brigas, mesmo sabendo que vai perder ele e as enfrenta totalmente. E ele, em algum momento, eu vou explicar mais para frente, ele acaba recebendo um apelido do seu colega, do seu companheiro Sancho Panza, ele recebe o apelido de Cavaleiro de Fraca Figura. Por certo, ele se recupera rapidamente porque a jornada precisa progredir e ele segue adiante com os seus objetivos. Quixote, que é o nosso personagem central e principal, é um homem de meia idade, é um fidalgo, um burguês, bem situado financeiramente, gosta de romances, de cavalaria, coleciona livros, não havia revistas nessa época, livros desse tipo de leitura. E, lembrando que nós estamos no início do século XVII. A primeira parte deste livro foi escrita em 1605, a segunda parte em 1615. Então, nós estamos no medievo. Então, ele vivia em um mundo de pura fantasia, misturava mundo real com mundo fantasioso. Chegou a criar até uma amada e, por essa amada, ele teria que lutar, defender a sua honra e ir buscá-la onde é que ela estivesse. resolveu chamá-la de Dulcinea. Todas as mulheres que vocês cruzarem e virem que chama-se Dulcinea, tenham a certeza que o pai deve ter gostado muito do romance de Guel de Cervantes Saavedra. Pois vamos dar o nome original dela. Ela foi uma paixão juvenil dele. Igual Beatriz de Dante, mas Dante não muda o nome dela. Então, Quixote, em um belo dia, em um momento, ele decide se aventurar, sair pelo mundo, enfrentar tudo e todas, todos os seus inimigos imaginários e o que ele criaria ao longo destas aventuras. ele enfrentaria e enfrentaria estes inimigos fictícios que ele tinha a absoluta convicção que eram inimigos reais. No entanto, ele já, na primeira noite, ele dorme fora, ele já acha que vai se aventurar, encontra um albergue para passar a noite, muito simples, mas já de cara ele imagina, ele conhece pessoas, mulheres, eu me lembro muito bem ele trocando a roupa e tirar a sua bota. Ele imagina que aquilo é um castelo. e é uma tipo uma estalagem e que aquela estalagem daquele tipo onde os cavaleiros paravam para descansar, tomar as suas refeições e que havia um senhor naquele castelo, né, também era um cavaleiro, ele pede para passar a sua noite. Na madrugada, ele percebe que alguns camponeses vão chegando ali e é normal, camponeses nas estalagens eles então paravam para pernoitar, né, e ele imagina que esses camponeses são soldados que vão cercar o palácio, o castelo, né, e ele então imagina que são inimigos, ele faz a guarda e ataca todos esses soldados, sempre sozinho, achando que podem vencê-los, né, e evidentemente ele faz os combates, etc, sai sempre muito machucado, ele faz uma encenação de uma sagração como cavaleiro, né, achando que o dono da estalagem é o cavaleiro dono do castelo, ele então dá-se por satisfeito, volta feliz para a sua casa, na verdade ele é expulso daquele pequeno albergue e foi mandado embora pelo dono e volta para a sua casa, mas aí ele pensa bem, não dá para fazer uma aventura como ele pretendia sem que ele tenha pelo menos um cavar, isso, um escudeiro, aquele que carregava também o escudo, que cuidava do seu cavalo e do cavalo do seu próprio escudeiro e vai conversar com o seu amigo fiel, amigo serviçal, na verdade, ele chama de seu amo, amo o senhor, e denome Sancho Panza, então ele acaba convencendo Sancho Panza a se aventurar com ele pelo mundo, mas ele, Sancho Panza, fica desconfiado dessas, ah, troco de que, ele faria uma coisa dessa, largaria família, vida mais ou menos segura, né, mas Quixote, que já tinha mudado de nome, né, lhe promete glórias e muita riqueza que ele estaria depois das pilhagens que fariam com as suas conquistas. Sancho Panza, meio desconfiado, resolve embarcar nesta aventura, né, e vamos ver com o desenrolar da narrativa que, com o passar do tempo, Sancho vai embarcando nesta loucura também, vai meio que se convencendo, em algum momento chega a ser nomeado governador aí de uma ilha, vamos chegar lá, né, bom, mas uma sobrinha sua fica muito desconfiada da saúde mental do tio, meu tio enlouqueceu, anda lendo muito livros de cavalaria e achou que é um grande cavaleiro, não é? então, o nome da sobrinha é Dolores, Dolores é um nome bastante espanhol, né, grande cantora Dolores Durán, tem origem espanhola, né, ela então decide pedir ajuda a um padre, né, e o padre o diagnostica como ele é um louco, né, qualquer alteração era já taxado como louco. Aí eles decidem, então, né, o padre e a sobrinha, vamos fazer assim, vamos queimar todos os seus livros de cavalaristas e de cavaleiros, vamos ver se esta loucura passa, né, é, Quixote então vê essa atitude como uma atitude tomada por um personagem que ele acha que é real, mas que é um feiticeiro chamado frestão, que é também um personagem imaginário, que é um seu inimigo que ele tem que enfrentar, então, esse frestão, que é personagem desses romances, aparece e é ele que queima esses livros e não o padre e a Dolores, né, nessa aventura em busca aí pelo mundo, Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, saem, né, mas eles saem em busca de vingança, queimaram todos os livros também, né, eles deparam com cenários no cotidiano, cenários em que a imaginação fértil do Dom Quixote é, transforma tudo que eles encontram em inimigos, assim, por exemplo, os famosos moinhos, molinos, em espanhol, moinhos de ventos se transformam em gigantes, quando os enfrentas com as suas grandes lanças de cavalaria, eles dizem que estão todos encantados pelos feitiços do frestão, feiticeiro frestão, encantou todos estes gigantes que passam a ter poderes mágicos, né. Bom, pessoal, eu até esqueci de agradecer os canais parceiros que retransmite as nossas aulas, as nossas lives, agradecer especialmente aos canais maiores, o 247 que transmite os meus programas especiais, minhas aulas. Hoje, às 19 horas, vou falar no canal Multipolar TV, um canal português, vamos fazer análise geopolítica mundial, conto com a presença de vocês, né, vamos falar aí das eleições dos Estados Unidos, do discurso do Netanyahu, pediria a gentileza que vocês curtissem esta, esse programa onde vocês estão assistindo, quem puder entrar de membro, a gente agradece, é a melhor forma de contribuir para o crescimento do canal é a membresia, né. Bom, em algum momento, aquilo que eu falei para você, que o Sancho Pansan vai dar-lhe um apelido cavaleiro de fraca figura, é, então, que acontece, isso ocorre quando eles cruzam com dois padres, um destes padres estava carregando a imagem de uma santa, o livro que eu me lembro não menciona qual santa era, uma estátua de uma santa. Dão Quixote imagina, sabe o que? Que estes dois padres são dois feiticeiros que acabaram de sequestrar uma princesa e ele se imediatamente se desce do cavalo e sai atacando para libertar a princesa dois feiticeiros sequestradores. Luta para cá, luta para lá, então, então, você veja a mente fértil do nosso fidalgo de cavalaria. Bom, depois de um certo tempo, ele retorna à sua casa, mas ele vai persistir nas suas fantasias e não tardará em regressar à sua estrada. Isso é, de certa forma, a primeira parte que o Miguel Cervantes escreveu. Bom, aí vamos à segunda parte, mas é mais ou menos o mesmo estilo, depois eu vou comentar o estilo. Há uma outra passagem em que ele encontra aqueles grupos de teatro de rua, alguns chamam de teatro mambembe, outros falam teatro de rua mesmo, outros chamam de salto em bancos, né? e ele imagina o que aquelas pessoas que faziam teatro de rua, eles eram demônios e monstros que estavam prestes a atacá-lo junto com o seu amigo Sancho Panza. Eis que surge então o Don Quixote, não é? Que imaginou então ser o cavaleiro dos espelhos, e disse apareceu o cavaleiro dos espelhos e disse que a sua amada Dulcinea elogiou a amada Dulcinea como a mulher mais bela e que ele estaria ele deu até sobrenome da sua amada Dulcinea de Tabosa e que esse cavaleiro dos espelhos estaria disposto a duelar com quem não concordasse que ela era a mulher mais bela que já tivesse existido. Então, Quixote resolveu não, ele achava que ela era a mais bela, então, esse era o cavaleiro dos espelhos. Ele depois vai descobrir que esse cavaleiro dos espelhos era o seu amigo, amigo de infância, chamado Sansão Carrasco, que estava apenas tentando dissuadí-lo dessa vida que ele levava de cavalaria. Mais para frente nós vamos voltar a esse episódio. Em certa outra etapa dessa jornada, essa dupla Quixote e Sancho encontram um casal misterioso, um duque e uma duquesa, portanto, homens ricos ou um casal rico, que eles caem no jogo de Quixote, resolvem, digamos assim, entrar nas fantasias e dizendo que conheciam todos os grandes feitos que Quixote já tinha, era muito famoso. Aí Quixote pergunta, da onde que vocês ouviram falar de mim? Não, nós ouvimos falar de você porque tem um livro que circula aqui na região, muito antigo, que conta todos os seus feitos heróicos. É muito famoso. É mentira, evidentemente. Don Quixote fica todo enaltecido os seus feitos de heroísmo e de cavalaria. Então, foi a partir deste livro famoso que nós ficamos sabendo. então, eles são bem recebidos na residência, tipo um palacete, um pequeno palácio, com muitas honras, mas sempre com um sorriso irônico, de deboche, não muito escancarado, para os dois não perceberem e eles então acabam enganando ambos. E enganam tanto que eles dizem que estavam nomeando o Sancho Panza, que teria atendido aquele desejo antigo dele de ser governador, ele então estava sendo nomeado governador de um povoado. Depois nós vamos explicar que povoado é esse. Uma ilha. Depois de muitas aventuras, Quixote decide voltar à sua casa. Aí é uma volta definitiva. Despede-se desse duque da duquesa e aí ele volta à Barcelona, que é a casa original dele. Aí então surge esse cavaleiro da lua que aí desafia sobre aquela beleza da sua amada Dulcinea de Tabosa. Aí então ele resolve duelar. Não que ele tenha dúvida que Dulcinea é a mulher mais bonita, mas ele resolve aceitar o duelo com esse cavaleiro que é esse amigo dele de infância. então concordou o cavaleiro faz o desafio se eu vencer e você perder, você concorda em deixar definitivamente a cavalaria e voltar para a sua casa? Então ele joga no imaginário, na fantasia do Quixote. Ele sabe que ele não é cavaleiro coisa nenhuma e então a chance dele perder era grande, seria grande. E foi, parece que, então assistido por uma grande multidão esse duelo. Esse cavaleiro era o Sansão, seu amigo, que já havia, ele montou esse plano para poder então salvá-lo de suas próprias fantasias. E ele venceu. Ele se sentiu humilhado, evidentemente, como ele se achava um grande cavaleiro, voltou para casa muito deprimido, doente nos seus últimos dias. Aí é o resumo do final da história. Ele recobrou, recuperou a consciência, pediu perdão para sua sobrinha Dolores, seu amigo Sancho Panza, que esteve com ele até os seus últimos suspiros. Então, esse é o resumo do resumo do grande livro Dom Quixote de La Mancha. eu não consegui fazer aqui uma pequena apresentação dos slides aí, mas vamos ver se na próxima aula eu consigo. Hoje foi muito corrido, eu estou aqui com uma obra na minha biblioteca, estou transferindo meus dez livros para outro cômodo da casa, uma operação de guerra, que você não imagina o tamanho disso, viu? Bom, vamos avançar mais um pouquinho, aí o resto a gente termina semana que vem, né? Quais são esse cavaleiro da lua? É Sansão Carrasco o nome dele, não tem tantos personagens assim, né? Quixote do Siné de Itabosa, é o padre barbeiro, a sobrinha Dolores, o Sansão, né? Então, o Quixote é um um fidalgo de meia idade, né? Ele é um sonhador, ele gostaria de realizar feitos heroicos, né? É que ele via nos romances de cavalaria, mas ele em vida nunca conseguiu. Ele, na verdade, perdeu o juízo em algum momento e transformou-se em um chamado cavaleiro andante. Ele criou uma personagem fictícia, quer dizer, o Quixote é um personagem que ele criou, né? Ele criou uma amada que ele tem que lutar por ela, defendê-la, ir atrás dela, que é a Dulcinea de Tabosa, inspirado na camponesa ao Donza Lorenzo, né? Que foi um amor de juventude de Quixote. Ele criou a Dulcinea a partir de uma personagem que existiu na história, não na vida real. E ele criou a Dulcinea como se ela fosse uma funcionária, desculpe, uma dama da alta sociedade. Uma burguesa, porque ele era burguês, né? Fidalgo, burguês, né? Mas ele cria como uma mulher de uma beleza incomparável. Tinha burguesia lá, mas tinha também a nobreza, né? Era um poder monárquico parecido com inglês, né? Eles não governam lá, tinha um primeiro-ministro. Assim que eles... Então, ele estabelece com ela um amor platônico indestrutivo, igual ao que Dante estabelece com Beatriz. É igualzinho, indestrutível. Eles nem sequer se tocam, né? Bom, aqui não poderia porque do cinema não existiu, agora Beatriz existiu. o padre e o barbeiro, esses personagens agem para intervir, para ajudar o amigo Quixote, né? Eles se convenceram que ele se enlouqueceu, foi corrompido pelas leituras dos romances de cavelaria, né? Então, eles tentam destruir sua biblioteca para ver-se destruindo seus livros pelo incêndio, que era da época da Inquisição, que a Inquisição mais fazia nessa época era queimar livros e pessoas, principalmente a espanhola, né? Eles, mas não conseguem, né? A personagem Dolores, a sobrinha dele, faz aliança com o padre exatamente para tentar impedir que ele saia nessa aventura, não consegue, né? E o Sansão, o amigo dele, é o que o salva, na verdade, né? Usando essa técnica de forjar um duelo, aquele que perdesse, ele volta, voltaria, então, para casa, né? E desistiria dessas aventuras de cavalaria, né? Pessoal, eu vou acabar dando uma encurtada hoje para ver se consigo finalizar essa transferência aqui desses livros. Queria convidar vocês para às 19h, estou de volta aqui, transmitido por esses mesmos canais, dez canais, pelo meu canal também, Geopolítica, que eu vou mandar circular daqui a pouco. Lembrando que amanhã, dez e meia, de volta no Geopolítica, em foco, na TVT, amanhã é dia de, é dia de, fala aí, professor, vou responder uma pergunta, é dia da Dica Cultural, Dica Cultural, eu vou recomendar aí, provavelmente vai ser um documentário, tá bom? E, final de semana, curso de teologia. Vamos continuar parte três do, estamos na aula do cristianismo, tá bom? agradecer aqui, hoje teve meu amigo sempre presente, sempre contribui, né, o Gavlinski e a minha amiga Linda, obrigado, aula de literatura, é um livro difícil, 126 capítulos, não é fácil, mas recomendo, tem edições resumidas, tem edições em quadrinhos, tem filmes, tem muitas formas de você, você pode ler livros, você pode ouvir livros, você pode assistir, tem muitas formas de, a melhor é a leitura, né, que você consegue imaginar as cenas, né, tá bom, pessoal? Então é isso, bom resto de semana aí pra vocês, beijão, tchau. Tchau.